E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os melhores palpites para a Copa do Brasil Jogos que acontecem nessa quinta-feira, dia 1º de junho de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like no início desse vídeo, é importante para aumentar o engajamento do canal Se inscreve para que esse vídeo possa estar sendo compartilhado com outros apostadores Para que você possa estar sempre recebendo as minhas dicas de apostas E deixa seu comentário também, falando aí sobre o que você está achando das dicas aqui, beleza? Vamos lá para a Copa do Brasil, começando aqui pelo jogo do São Paulo contra o Sport Primeiro jogo que o São Paulo ganhou de 2x0, jogando fora de casa, lá na Ilha do Retiro, diretamente de Recife E agora para esse jogo aqui, o São Paulo vem jogar dentro do seu estádio, lá no Morumbi Morumbi provavelmente lotado e o São Paulo vem de uma sequência muito boa, né? São 12 jogos sem perder, isso mesmo, 12 jogos sem perder Vem ali devagarzinho, pá, 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 tanto é que a torcida está chegando junto agora nos jogos dentro de casa, né? São Paulo está conseguindo fazer bons resultados, são 4 vitórias seguidas Vem sofrendo gol, mas ainda assim vem conseguindo ali ou empate ou a vitória Empate até em jogos interessantes, né? Como a maioria deles fora de casa, olha só Empatou contra o Corinthians fora de casa num clássico Contra o Fortaleza Contra o Tolima na Sul-Americana E depois contra o Coritiba Nos jogos que foram dentro de casa, São Paulo ganhou Então, uma sequência aí de vários jogos sem perder, né? Dentro de casa, não perde desde o Campeonato Paulista Então, acredito aí numa vitória mais uma vez Mesmo já tendo vencido o primeiro jogo, mais uma vez eu acredito que o São Paulo vence agora Então, minha sugestão de aposta é vitória do São Paulo, beleza? Lembrando que na 8-8-bet tem 50... já acabou, na verdade, né? Acabou mês passado Mas tem 100% de bônus, até 200 reais no seu primeiro depósito E as melhores odds pra você apostar no futebol brasileiro Vamos lá pro próximo jogo, então Às 20h, Flamengo contra Fluminense Clássico Carioca O primeiro jogo surpreendeu a todos Porque foi um jogo em 0x0, né? Todo mundo esperava gols Todo mundo esperava talvez o Fluminense vencer dentro de casa E não aconteceu nada disso E agora vem pra esse jogo aí Fluminense poupando seus jogadores nos últimos jogos Um ponto interessante a ser observado Flamengo empatou aqui, ó Contra o Cruzeiro Flamengo empatou contra o Nublense Teve uma vitória contra o Corinthians E o jogo de empate contra o Flamengo Esse jogo do Bahia também foi um jogo Meio complicado, apesar da vitória, né? Porque São Paulo foi lá Tirou todos os seus jogadores no intervalo E tomou ali dois gols Tomou um sufocozinho logo após Então, nesse jogo aí, Flamengo Tem o domínio de campo, né? Manda o jogo Tem maior parte da torcida Fluminense entra como visitante Vem de uma sequência de Quatro jogos sem vencer Isso é ruim Mas lembrando que Fluminense tá poupando seus jogadores Nos últimos jogos Mesmo assim, eu acredito Um jogo bom E eu vou mais uma vez No ambas marcam Eu gosto do ambas marcam Principalmente pra esse jogo de volta Onde as equipes precisam ir pra cima Pra poder garantir a vaga Então ambas marcam É a minha sugestão de aposta Beleza? Lembrando a você Que se você ainda não faz parte Do meu grupo VIP Entra lá Rola no Telegram Apostas pré-jogo Em vários campeonatos Campeonato argentino Brasileiro Mexicano Ou espanhol Então link na descrição Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo De análise aqui do canal